O primeiro assalto aconteceu no início da tarde da terça-feira. O bandido entrou em uma loja de roupas localizada na Praça Josino Ferreira. O assaltante estava usando short branco, camisa cinza e tênis. Com uma faca, ele ameaçou a funcionária da loja e levou o dinheiro do caixa. O segundo assalto aconteceu ontem à tarde, em um supermercado no bairro Junco. Dois homens armados entraram no supermercado, roubaram os pertences dos clientes e o dinheiro do caixa e de um pague-contas que funcionava no estabelecimento. As câmeras de segurança registraram toda a ação dos bandidos. Os dois estavam de boné e usavam calça jeans e chinelo. A quantia elevada não foi divulgada.